No bairro dos bancários, eles são suspeitos de roubar uma motocicleta de um trabalhador, cadê, 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 eu tô cara. Ô, senhor e outro cara? Qual a sua idade? 17. Tá menor de idade, então? Sou sim. Diga uma coisa, foi você e outro rapaz que roubaram essa moto dele? Quando é que foi isso? Faz tempo, né? Quarta-feira foi terça. Cadê o moto? Não sei não. Não tem informação? Então se roubaram, levaram pra onde? A moto já não ficou comigo, depois quando nós saímos da missão, já não fui eu que fiquei com a mão. E essa missão de vocês foi em que bairro aqui de João Pessoa? Bancários. Os bancários. Sabiam que ele usava a moto pra trabalhar? Já foram direcionados? Que não. Foi de repente? De repente, né? Estava você e o compasso? Beleza. Tá, ok, então. Obrigada. A gente conversa aqui com o Cabo Josiel também, integrante do 5º Batalhão da Polícia Militar. O Cabo, ele tá dizendo, confessando, na verdade, a participação dele nesse delito. É, ele confessou, né? Ele é de menor, confessou a situação dele, né? E o outro também confessou, só que o produto do roubo a gente não conseguiu identificar, né? A gente não conseguiu encontrar porque foi vendido a uma pessoa, com desmanche de moto. Quando chegamos no local, a oficina de moto já tinha sido abandonada pelo proprietário. E como a gente não podia entrar, trouxemos só eles pra delegacia agora, pra fazer os procedimentos cabíveis. E essa oficina é onde? Parque do Sol. Agora ele é de menor e um outro já foi preso. É, um de menor e um de maior. O outro tá preso, tá? Obrigada, viu? Cabo, bom trabalho pra todos vocês. A gente vai seguir acompanhando tudo isso. A informação de que esse furto dessa motocicleta teria acontecido na semana passada, no bairro dos bancários, aqui em João Pessoa. Então, um menor de 17 anos, confessando a participação dele nesse delito. E um outro homem maior já foi encaminhado aqui para a central, para a carceragem da central de polícia. Paulina Sorrentino, para o programa O Povo na TV. Eita, Paulina, que hoje a central de polícia tá carregada, viu? Obrigado, Paulina. Obrigado, Paulina. Direto da central de polícia. Por falar em polícia, deixa eu mandar um abraço aqui pra Jaqueline e o Cabo Jorge. Cabo Jorge! Um abraço, Cabo Jorge, tá lá no Padre Zé. Manda um abraço pro Siciliano, como é? Ângelo. Ângelo Siciliano, tá vendo nós também. Manda um abraço pra seu Edilson, lá da Vila.